Pessoal, eu estou plantando boldo aqui, aí eu vou aproveitar e fazer o vídeo. Depois vocês arrumam uma terra aí, terra vegetal, que você encontra em lojas de agropecuária. Aí ela já vem pronta para plantio, ou você pode usar até a de quintal mesmo. Se você quiser, pode misturar com esterco de vaca curtido, na proporção de uma parte de esterco, para três partes de terra. Aí você, eu recomendo plantar em saquinho, né, porque fica mais fácil de proteger, mudar a planta de lugar. Aí vocês pegam a sementinha, não pode enterrar elas, porque elas são pequenininhas. Você joga para cima da terra e só dá uma misturada assim. Mistura. E aí você vem e molha. Cuidado para não molhar em excesso, é molhar todos os dias pela manhã. Nunca deixar a terra secar, se necessário, molhar à tarde também. Elas vão germinar em uma semana, duas semanas. Isso na época do calor, da chuva. No tempo do frio, ela leva bem mais tempo para germinar. Pode demorar aí 20 dias, 30 dias. Quanto mais frio, mais demora para germinar. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.